12 horas e 21 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer notícias de polícia agora para você. A Delegacia Geral acabou apresentando um trio responsável pela morte de um policial militar. Foi um latrocínio. Quem traz outras informações para a gente na tela do programa é a Marquilze Pereira. Marquilze. Foi isso mesmo. Os três foram presos no Santa Etelvina, bairro da Zona Norte de Manaus, Dionei Silva, Emerson Azevedo e Tiago Souza. São acusados de envolvimento aí na morte do sargento da PM e ainda tem mais um envolvido, Daniel Costa Mello, que está foragido. Segundo a polícia, foi ele que planejou tudo. A polícia trabalha com duas possibilidades, tentativa de assalto e execução. Agora, o detalhe, Márcia, é o seguinte, é que eles já haviam sido presos no dia 20 de julho, dois dias depois foram liberados. Passou uma semana, eles cometeram esse crime aí do sargento e hoje eles voltam e a juíza plantonista é a mesma. A mesma que liberou lá, dois dias depois da prisão, lá do dia 20, está de plantão hoje também. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze, mas eu tenho fé que dessa vez ela não vai liberar ninguém, né? A gente precisa entender também, numa hora dessa, que o juiz faz o que a lei determina. Se a juíza liberou, eu quero crer que tinham características e indícios para que ela liberasse, preenchia requisitos. A lei determina requisitos. Só que agora não tem mais requisito nenhum, não, né? Porque eles devem estar em liberdade provisória, para investigação, alguma coisa assim, mas agora eles têm que ser presos mesmo e ficar lá presos. Porque eles soltos são um perigo para a sociedade. Ainda tem um foragido, né? A gente tem a foto desse foragido? Não, né? Mas acho que tinha no nosso grupo, viu, Ivan? A foto desse foragido aí da morte do sargento foi amplamente divulgado ali pelos nossos grupos, principalmente o grupo lá da Polícia Civil, com o Wallace, que é assessor, mandou para a gente. Vamos tentar ver para a gente, para ver se a gente consegue prender logo esse cabra sem vergonha, que acabou matando, depois de um assalto, um policial militar, como tantos homicídios, como tantos latrocínios que acabam acontecendo na cidade. Não acaba por aí, não. Tem mais notícia de polícia também. A gente vai trazer mais informações aí, outras informações, sobre três homens que acabaram assaltando uma empresa de navegação, que estava se preparando aí para viajar. Os assaltantes usaram violência, bateram nos trabalhadores. Foi uma baixaria, viu, minha gente? E o Fred Rocha foi acompanhar mais essa prisão, mais essa satisfação da nossa polícia. Aqui na tela a gente vai trazer para você que tem do outro lado. Fred Rocha. Nós estamos na embarcação onde os criminosos entraram por volta de uma e meia da manhã. Mais uma ação dos piratas que atacam aqui no Rio Negro. A gente vai mostrar mais ou menos o que foi que eles fizeram aqui durante a madrugada. Porque eles chegaram, o objetivo principal era saber quantas pessoas tinham aqui dentro do barco. Por isso, eles foram arrombando praticamente todas as portas, né? Chegaram a abrir essa aqui, mas essa outra aqui, ó, eles destruíram e reviraram tudo dentro do quarto. É que, por volta de uma e meia da manhã, os tripulantes que estavam aqui se preparavam para descansar quando foram surpreendidos pelos criminosos. Assim que eles conseguiram chegar a um dos tripulantes, eles amarraram e aí depois começaram as ameaças, tudo porque eles queriam saber quantas pessoas tinham, queriam os pertences, queriam dinheiro. Durante a fuga, os criminosos levaram ainda um bote parecido com aquele ali. Enfim, e ainda nada foi feito, né, até este momento. Outro quarto que eles arrombaram foi este aqui, onde estava inclusive o comandante deste rebocador. Aqui ele ficou amarrado. Foram pelo menos 50 minutos de ameaça, de terror para os tripulantes que estavam aqui. O comandante está aqui e vai falar conosco, né, como é que foram esses momentos. O que é que eles disseram para vocês no momento da ação? Olha, eles falavam para nós que não era para nós gritar e nem ficar com medo, porque eles não iam matar nós. Era só um assalto que eles tinham família, sabiam que quem tinha família gostava da família, que era para nós ficar calados, não gritar, não fazer nada. Que eles iam só levar o que eles vieram atrás e depois nós estávamos liberados. Mas foi um terror essa madrugada para nós de uma e meia, calculado até umas 20 para as 3. Vocês chegaram a pedir socorro, mas o socorro não veio? Não, nós pedimos socorro da capitania, chamei uma capitania, chamei Manaus Rádio, chamei a polícia ambiental que fica rodando aqui no Rio, que vai para o Paranã do Paracuba e fica rodando no Rio Negro. Também não fumo atendido, ninguém respondeu para nós, só não um companheiro que vinha baixando no Solimões, ali no Bastil, um proprietário de uma balsa, de uma balsa carga geral. 4 horas da madrugada, eles chegaram, por falta de 4 horas, 4h20, eles chegaram aqui na nossa contra-borda e eu pedi socorro que ele amarrasse e ficasse até o dia clarear enquanto chegasse outros colegas nossos da empresa. E ele deu esse apoio para nós. E agora vocês estão com medo de continuar trabalhando aqui? Temos com medo, eu estou com medo de ficar, todos nós temos com medo de ficar trabalhando porque nós não temos ajuda da polícia, da capitania e de ninguém das pessoas de autoridade. Ninguém das autoridades não dão esse apoio para nós que fica no meio do Rio, aqui na Boia, com as balsas carregadas. Obrigado pelas suas informações. Na verdade, os outros funcionários já estão até pensando em pedir demissão aqui do local porque este rebocador aqui era uma exceção à regra, porque muitos outros foram alvos dos bandidos. Mas este aqui nunca tinha sido alvo até então. A suspeita é de que pelo menos três assaltantes participaram. Só que se sabe que esse número é maior. Realmente foram momentos de tortura, momentos que essas pessoas não querem passar nunca mais nas suas vidas. E aí fica o relato das pessoas que passaram por isso, do socorro que eles pediram, mas que não chegou. E eles tiveram que ficar até de manhã com os outros donos de marcação que foram solidários no momento para que eles se sentissem mais seguros. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Segurança. Segurança é a empresa. No primeiro momento, já está lá a câmera aí nessa embarcação. Segurança é a empresa. No segundo momento, interligar essa câmera com o CIOPES. Isso aí já é uma segurança. Porque aí, o que vai acontecer aí? Essas pessoas vão ter que procurar a polícia civil. Durante as investigações, vai ter que ser feito o boletim de ocorrência. Vai pegar uma pessoa que vai tentar fazer um retrato falado. E não é preciso, mas vai ter que tentar fazer um retrato falado dos ladrões, dos assaltantes, porque essas pessoas estavam assustadas. Como é que elas vão se lembrar exatamente do rosto dessas pessoas que as assaltaram? O que as assaltaram? É difícil lembrar, né? Mas, infelizmente, é isso que vai acontecer, minha gente. E aí, se tivesse câmera, a polícia já facilitava e muitas investigações já se chegava aí à autoria de mais esse assalto que aconteceu. Ainda bem que não matou ninguém, né? Ainda bem que não matou ninguém. Graças a Deus, pelo menos esses ladrões aí foram um pouquinho mais conscientes, mas cometeram um crime e têm que ser presos. Gente, olha só essa história que eu vou trazer pra você que tá aí do outro lado. São 12 horas e 29 minutos. Olha só essa história. A polícia tava fazendo uma ronda ontem, por volta de 7 horas da noite, e acabou prendendo ali nas redondezas da bola do coroado um assaltante que iria roubar a casa lotérica que ficava dentro de uma empresa. Na hora que a polícia prendeu esse assaltante, vejam vocês, na hora que a polícia prendeu esse assaltante, o telefone do cabra toca. É o Igor? Se eu não me engano, era esse o nome dele. O Igor acaba... Vixe Maria, pessoal, de peso esse. Viu que foi preso? Essa quadrilha é peso pesado. A polícia pega o telefone do Igor, que tocou na hora, e atendeu uma tal de Alexandra. Acho que é essa daí que vocês estão vendo aí. A Alexandra diz e fala assim, Igor, vem aqui pra casa porque o mano PG mandou a gente dividir o dinheiro desse roubo que tu cometeu, e ela acreditando que ele tinha cometido o roubo. Ledo engano! Igor chega com os policiais que já estavam com ele, porque ele foi preso lá às vezes, na hora ali, minutos antes de cometer o assalto, chega na casa da Alexandra, que estava com o irmão, o Alexandro, que deve ser o outro rordinho, porque esse pessoal come que só, vou te contar, olha, prendeu os dois porque dentro da casa tinha droga. Tá? E esse, com certeza, esse aí deve ser o Alexandro. Porque esse Alexandro é aquela outra, peso pesado, esse aqui é o Alexandro, o peso pesado. Os dois foram presos. Na hora que o Igor está na casa deles, toca o telefone de novo, telefone maldito esse do Igor, viu? Bendito pra gente, né? Bendito pra polícia. Maldito pro Igor. Toca de novo o telefone dele, o Igor atende. Fulano! Igor! Aqui é o mano PG, é pra tu ir lá pro Jardim Botânico, que a gente vai se acertar lá no Jardim Botânico. Já tá preso o Alexandro e o Alexandro lá. Lá toca de novo o telefone do Igor, lá vai a polícia seguindo o Igor. Esse pessoal do décimo que trabalhou ontem, viu, minha gente? Trabalhou pesado. Foi todo mundo lá, pro tal do Jardim Botânico, quando chega na frente, encontra um carrovinho, nesse carrovinho tinha três pessoas. Junto com essas pessoas, um revólver calibre .38, drogas e um simulacro, que é aquele falso revólver, que todo mundo aqui dizia que é revólver, mas não é revólver. Sabe o que eles queriam? Matar a Alexandra. A Alexandra, se não tivesse sido presa, a essa altura do campeonato, estava morta. Olha você o que é a quadrilha reunida, a bandidagem reunida, e a história toda no final de morte. Que irmão, hein, meu filho? Que irmã e que irmão? Fecha dos dois aí. Minha gente, depois diz que tá, ah, eu tô numa criminalidade, que eu tô passando necessidade, né? Eu sou bandido porque eu não tenho dinheiro nem pra comer. Eu não tenho dinheiro nem pra comer. Olha os dois, olha os dois. Olha os dois. Gente do céu. Há uma cirurgia de adição do estômago nesses dois, hein? Pra tentar diminuir um pouco o peso deles. Não! Tô falando dos dois que tão... Ninguém quer ficar gordinho, não. Quando o público quer emagrecer. Vem caçar, não. Não vem caçar agora. Esses dois aí são criminosos. Dois criminosos. E essa Alexandra tava com os dias dela contados, graças a Deus, que a Alexandra foi presa. Alexandra, minha filha, agradeço a Deus que você foi presa. Porque o Antônio PG, segundo as primeiras investigações aí da polícia, a ordem era pra matar você. Porque dentro da criminalidade não tem amizade. quadrilha quando se junta pra cometer crime. Quanto menos... Não tem nem irmão. Olha o irmão aí preso junto com ela. Né? Podia ter dado uma assim. Né? Sabia de toda a história pra matar a irmã. Presta atenção só nisso. O Alexandro, que é um ano mais novo do que a Alexandra, sabia... 18 ou 19 anos. É a idade dos dois. Sabia de todo o esquema pra matar a Alexandra. Safado. Porque não tem parente, não tem aderente, não tem amizade na criminalidade. Entendeu, minha gente? E aí a gente traz aí mais essa prisão pra você. A polícia foi ali, olha, pontual, ficou ligada no telefone do Igor. O Igor deu as coordenadas aí, prendeu todo mundo, só não prendeu o Mano PG. Só não prendeu o Mano PG. Agora a Alexandra e o Alexandro vão fazer dieta no Casarão. Com essas imagens a gente vai pra um rápido intervalo e volta já já. Parabéns ao pessoal do 15º que trabalhou fortemente pra prender essa quadrilha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho